Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Caiu o número de mães infectadas pelo HIV que transmitem o vírus para os filhos durante a gestação. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. A taxa de infecção de mãe para filho caiu 36% nos últimos seis anos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou um prêmio para os municípios que zerarem o número de casos. É possível zerar esse número de crianças que nascem com o vírus por transmissão da mãe e nós motivaremos os municípios para que tenham atenção nesse processo e consigam zerar a transmissão de mãe para filha. A estimativa do Ministério da Saúde é que 827 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no Brasil. Desse total, 260 mil pessoas sabem que têm a doença e não tratam. E 112 mil não sabem que estão infectadas. A maior preocupação das autoridades em saúde é com os jovens. O grupo entre 18 e 24 anos é o mais vulnerável. E as redes sociais são o principal meio para dialogar com eles. E é na rede social que Gabriel tenta explicar os meios de prevenção. O jovem, que é soropositivo, faz questão de alertar as pessoas sobre a doença em um canal no YouTube. Gabriel mostra que é possível viver com AIDS e incentiva o diagnóstico e o tratamento. Dica número 13, inclusive. Já vá sabendo os amigos positivos que você tem e que remédio que eles tomam. Porque se algum dia você ficar sem, você passa no telefone e fala amigo, empresta um remédio e... O canal no YouTube, ele toma temas que a minha juventude não teve contato. A gente precisa atualizar todos esses conceitos e eu vou tentando fazer isso de vídeo em vídeo, aos pouquinhos. A epidemia no Brasil está estabilizada com taxa de detecção em torno de 19,1 casos a cada 100 mil habitantes. Isso significa 41 mil novos casos por ano. O Brasil também ampliou a assistência aos infectados em 38% entre 2013 e 2016. O que ajudou na redução de mortes de 5,9 para 5,6 a cada 100 mil habitantes. Atualmente, são 489 mil pessoas em tratamento. Nós queremos aumentar ao máximo o número de casos identificados. Quando tivermos todos os casos identificados, teremos a oportunidade de zerar a transmissão do vírus. Ainda sobre saúde, o governo quer reduzir em mais de 30% a fila de espera nos centros cirúrgicos pelo país. Essa é a meta dos mutirões que vem sendo realizados em hospitais públicos de todo o Brasil. Aqui em Brasília, aproveitando o novembro azul, o foco é a saúde do homem. Veja na reportagem de Thaisa Dias. João sentiu os primeiros sintomas do câncer de próstata há quase 10 anos, mas só fez o primeiro exame 5 anos depois e a doença já estava em estágio avançado. Agora, a cirurgia vai melhorar a qualidade de vida. Doutor, para urinar dá trabalho, para usar o válido dá trabalho, aquela falta de força nas pernas, parece que as pernas não aguentam o peso do corpo. É por isso que eu estou aqui, usando a sonda já há quase dois meses e agora eu vou fazer a cirurgia já, já, se Deus quiser, e fica assim essa sonda. Depois que a urina estiver limpinha, não estiver saindo mais raja de sangue, aí tira a sonda e eu vou para casa. Estou curioso para essa maravilhosa oportunidade. João é um dos pacientes atendidos pelas ações que celebram o Novembro Azul, uma campanha de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem. Hospitais universitários do país estão realizando mutirões para cirurgias de próstata. O mutirão vem fazer com que a gente dê alguma prioridade em tentar resolver esses casos, né, que já estão aguardando cirurgia há algum tempo. Aqui no Hospital Universitário de Brasília, são realizadas por semana de duas a três cirurgias de próstata. No mutirão que celebra o Novembro Azul, vão ser pelo menos oito só nesta quarta-feira. Em geral, a cirurgia é necessária quando o tratamento clínico não é suficiente. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor o resultado. Existem, digamos, várias doenças que podem acometer a próstata. Das patologias que vão demandar tratamento cirúrgico, basicamente o aumento benigno da próstata, que a gente conhece como hiperplasia, e o câncer de próstata. Culturalmente, o homem é tido como o macho, o provedor, aquele que não adoece, aquele que não chora, aquele que não sente dor, né? E com isso dificulta a oportunidade de diagnóstico precoce, e não só em relação às doenças de próstata, mas da saúde como um todo, né? O exame é complicado, é meio difícil, tem pessoas que não querem fazer. Mas não precisa ter esse preconceito, não. Pode fazer o exame tranquilo, porque se a pessoa disser, eu não vou fazer, ninguém vai fazer na barra, né? Mas o que é que acontece? Aquilo vai piorar, piorar, ele vai pagar caro por isso e pode até morrer por causa desse preconceito. É bom seguir o conselho do seu João aí. Agora mudar de assunto, os jovens entre 15 e 29 anos são os que mais sofrem com o desemprego no Brasil. Por isso, o governo federal debate medidas de qualificação e de inserção desse público no mercado de trabalho. Para a Rafaela, a oportunidade de qualificação profissional só veio agora, aos 23 anos. Ela participa do programa Jovem Aprendiz e, desde agosto, trabalha três vezes por semana na sede administrativa dos Correios, em Brasília. Além da experiência, ela recebe uma ajuda de custo. A estudante conta que quer aproveitar ao máximo a oportunidade. De maneira nenhuma deve ser desperdiçada. Eu acho que quanto mais jovem, mais tempo você tem de correr atrás dos seus objetivos, do seu espaço no mercado de trabalho. Já a Vitória só tem 15 anos. Ainda está terminando o ensino fundamental, mas já desempenha tarefas administrativas também nos Correios. Esta é a primeira experiência dela na área profissional. E a ajuda financeira beneficia também a família da estudante. Eu ajudo lá nas compras de casa, com ticket de alimentação. O salário mesmo vem para mim, para diminuir as despesas. O programa Jovem Aprendiz é uma das políticas do governo federal para inserir os jovens no mercado de trabalho. Só no primeiro semestre deste ano, 205 mil jovens com idade entre 14 e 24 anos foram contratados por meio do programa. Os jovens de 15 a 29 anos são os que mais sofrem com o fechamento das vagas formais de emprego. Um estudo do Diese fez um panorama do desemprego nessa faixa etária. Em Porto Alegre, o desemprego entre os jovens é de 19,2%. Em Fortaleza, 24%. Em São Paulo, 29%. No Distrito Federal, 32,3%. E em Salvador, chega a 38%. Em quatro das cinco regiões metropolitanas pesquisadas, os jovens são maioria entre os desempregados. A única das capitais em que eles são minoria é Salvador, onde representam 49,3% dos desempregados. Em Porto Alegre, a juventude é de 52,4% do total de desempregados. Em São Paulo, 57%. No Distrito Federal, 60,9%. E em Fortaleza, 63,6%. O principal instrumento do Ministério do Trabalho para propor soluções ao desemprego de jovens são as ações de qualificação profissional e políticas de inserções deles no mercado. Um direcionamento de qualificação profissional que vise o encontro, a sincronia com o que há de mercado de trabalho. Importante a gente lembrar que mesmo no cenário de desemprego caótico como nós estamos, nunca antes visto, nós temos setores produtivos ainda em aquecimento. A gente está valorizando o jovem no que diz respeito ao estímulo à sua autoestima, à empatia pela profissão que ele pretende seguir e também o lado vocacional. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.